Boa noite, meus amigos, minhas amigas, hoje um podcast diferente, né, Vânia? Estamos com problemas de rede, problemas de internet, mas estamos gravando o nosso programa nesta segunda-feira, dia 12 de dezembro de 2022 e recebendo uma figura ilustre que tem um currículo aqui, anotações de quantas profissões o homem já trilhou, né, e hoje, graças a Deus, hoje há alguns anos, graças a Deus, já aposentado, como diz lá no nosso, nas rodas de conversa, só sombra e água fresca, mas nem tudo são flores e iremos conversar daqui a pouquinho com uma pessoa que vai contar um pouquinho da história de vida, é um camarada que já contribuiu muito, como é que a gente está dizendo no comércio, na iniciativa privada, através dos correios, mas também na política, no esporte de pilões, enfim, deu a sua contribuição ainda hoje, contribui, mas de uma forma mais indireta, mas iremos começar, Vânia, daqui a pouquinho, com um camarada que fez parte, faz parte e é com certeza uma das grandes pessoas e grandes homens desse município. Boa noite, Elvânia, o podcast hoje recheado com a plateia, é, eles assistindo, mas infelizmente os nossos telenautas não poderão compartilhar, né, através das nossas mensagens, não poderão estar conversando conosco, mas terão a oportunidade de ouvir e assistir o podcast mais tarde, se Deus quiser, ou se a internet voltar, até lá estaremos ao vivo. Boa noite e apresenta aí o nosso entrevistado. Boa noite, Edilson, boa noite, os nossos telenautas, né, que assistirão já já, boa noite, Vilma, Vanda, vem, todos do portal Se Liga Pilões, Sida, hoje, Edilson, como você falou, a gente está recebendo uma pessoa muito especial, né, vamos saber hoje da sua trajetória, de tudo que já passou, nós recebemos hoje, ele que vem com o currículo de artesão, agricultor, comerciante, feirante, militar, professor, funcionário, então, é um currículo, né, recheado. Hoje também a gente recebe aqui um mimo, né, Edilson, um bolo recheado, uma torta aqui da Petite Brigadeiria, né, da nossa amiga Vanessa, também não pode faltar, exatamente. Uma profissional do Moncheia. Isso, e também não podemos esquecer, né, aquela famosa pipoca da Vanda, né, hoje o nosso convidado vai dizer se vai aprovar ou não, né, já já. E hoje a gente recebe com muito carinho, né, ele que é muito especial, José Lourenço da Silva Filho, Lourenço, ouzinho, né, muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Edivânia, boa noite, Edilson, boa noite, vem. E as pessoas, a dona Vilma, que sempre me acompanha, eu agradeço a Deus por ter esta mulher ao meu lado, tem contribuído muito para o agradecimento da minha vida, da nossa família. A Mola Messi, né, Bocadinho de Janeiro, a Vanda, que está aqui nos prestigiando, a Cida. Eu quero, inicialmente, agradecer a vocês pelo convite. Na verdade, quando você é convidado para um programa desse, para mostrar realmente as suas qualidades, isso só nos engrandece. Então, desde já, quero agradecer pelo convite e estou aqui à disposição de vocês. Lourenço, vamos a sua, fazer uma breve apresentação. Quem é José Lourenço da Silva Filho, popular Lourenço, ou durante muito tempo foi Zin, ou Zin dos Correios. Mas quem é Lourenço? Para aquelas milhares de pessoas que, apesar de conhecerem você, mas não conhecem a sua trajetória, a sua história de vida, faça aí um balanço, simplificando um pouco da sua história, para a gente poder conhecer o nosso entrevistado, que, como você bem disse, se está aqui, com certeza, é porque é especial para todos nós. É disso, na verdade, muita gente me conhece no município. E, no antepassado, eu tenho o apelido de Zin, isso criado por meu pai, porque achava, né, que a minha fisionomia era muito parecida com... Não, era muito parecida com um dos irmãos dele. Esse foi embora para Minas Gerais há muitos anos, não cheguei a conhecer. E, depois que foi embora, não retornou mais. Então, o apelido Zin. Esse Zin que todos, né, conhecem, muita gente. A turma mais jovem, hoje não, porque a gente... Tempo vai passando, né? Tempo vai passando, tem essa gurizada de cinco, seis anos atrás, que veio pequenininho, de repente estão todos rapazinhos e moças, né? Não é verdade? Mas a turma mais velha, né? A turma mais idosa, conhece realmente esse simples homem que de tudo tem feito um pouco para procurar subir na vida, para procurar mostrar suas qualidades, para procurar dar seus exemplos. E hoje, graças a Deus, temos uma família formada, certo? Eu, dona Vilma, e nossos filhos realmente são frutos e sabem muito bem o que deve-se fazer, certo? Para que você não seja subjugado, mas sim, procura trabalhar, mostrar suas qualidades, como o exemplo do seu pai, sua mãe, eu e dona Vilma, para que possam um dia progredir e, a cada dia, mostrar suas qualidades. Hoje é o vovô Lourenço, né? O vovô Lourenço, graças a Deus, já tem dois netos, né? O José Lourenço, ouzinho, que já foi artesão, né? Já trabalhou na agricultura, já trabalhou no comércio. Daqui a pouco a gente vai entrar nessa área. Não é verdade? Eu estava preparando uma pergunta, Vânia, para perguntar a Lourenço, já que o pai dele, apesar de estar limitado de alguns anos para cá, mas é um dos comerciantes mais antigos em atividade, porque pode-se dizer que o José ainda está em atividade, apesar de não estar envolvido diretamente no seu comércio, mas eu ia perguntar se Lourenço, porque Lourenço não é enveredor para o comércio, mas do jeito que a gente está vendo aqui, Lourenço também fez parte do comércio de Pilões, ele vai contar um pouquinho daqui a pouco essa história. Mas nos conta um pouquinho também do seu nome, a escolha do nome em homenagear seu pai, de quem partiu essa ideia, se foi de sua mãe, se foi do seu pai, de quem foi essa ideia, me conta um pouquinho aí da sua infância, Lourenço, da sua família, já que vocês são uma família simples e que como a maioria das famílias devem ter passado também algumas dificuldades na vida. Com certeza. Acredito que o nome José Lourenço tem a partir do meu pai, José Lourenço da Silva, José Lourenço da Silva, filho. Aí você perguntar a sua trajetória como. Olha, veja bem, eu fui criado com boa parte, muitos anos, por minha irmã mais velha, meses seis. O meu pai teve o primeiro casamento, depois uma separação. E para mim a infelicidade, e eu dei ao mesmo tempo, não infelicidade, porque eu tive depois, depois de 12 anos, foi que eu vim conhecer a minha mãe. Qual é o destino, né? Mas, ironia do destino. Mas isso nunca fez com que eu pensasse negativo a minha mãe sobre o meu pai, né? Que o amor diminuísse, né? Assim como às vezes os filhos vão embora em busca de uma melhoria. De um dos horizontes. E retornam, foi o que ocorreu. Um fato que muitos pilonenses mais velhos sabem, que houve uma separação do meu pai. Mas aí, com o retorno de minha mãe, graças a Deus, né? Eu tive a oportunidade de conhecê-la, e Deus a levou há dois anos, dois anos e quatro meses. Mas que isso realmente marca na mente de qualquer cidadão, principalmente, né? Você conheceu seu pai ou sua mãe após dez anos, doze anos, isso realmente marca. Mas nunca perdi o amor por minha mãe. E hoje, só não resta a saudade. E aí teve a oportunidade de dar a ela, um pouquinho de conforto, né? Já no final da vida, nos últimos dias, porque Deus é justamente bom por isso. Porque deu condições aos filhos para que no final da vida dela, ela pudesse ter um pouquinho de conforto, talvez aquilo que você já tivesse tido lá atrás. Com certeza. Minha mãe foi acometida de uma aldeia de Alzheimer. Ela passou dez anos no sofrimento. Mas, recordo muito bem, é Deus, é de Jane, é de Vânia. Quando chegava e às vezes perguntava, mãe, está me conhecendo? Ela pegava na minha mão, apertava, a lágrima descia nos olhos. Mas ela dizia, estou, mas não sei dizer o que é. Sentia que era eu o filho, assim como fazia com meus irmãos também. Quer dizer, veja a que ponto nós passamos. Apertava a minha mão, a lágrima descia. Comecei assim, é meu filho, eu conheço, mas não sei dizer o que é. O sentimento existia. O sentimento, não é? O que é a vida, né? O que é a vida. É de Vânia, vamos dar uma passada para os nossos parceiros. O nosso podcast hoje, infelizmente, por conta da queda da internet, estamos gravando, mas conversando hoje com o nosso amigo José Lourenço, o Lourenço dos Correios. Lourenço hoje de Dona Vilma, a professora Vilma, que nos dá a satisfação de estar presente. Essa mulher que também tem muita história de vida, muita história para contar. E se o seu Luiz Coruja, Lourenço e o seu soco, estivesse vivo, com certeza, seria muito em breve convidado também para esse podcast, que é um homem também de muitas histórias, muita história de vida e contribuiu muito também para o desenvolvimento de pilões, bem como o José Bobadinho, seu pai, que hoje está bastante limitado. Mais os nossos parceiros, quase em parte do podcast Pobre de Garage, nós temos aí, Vânia, a Farmação, Nijânia Magazine, Samuel Importes, RC Confecções, Tame Acessórios, 17.com, Construtec Engenharia, Roberto Rodrigues Residência, Supermercado Nossa Terra, Tassi Andrade, Fisioterapeuta, ST Confecções, PV Variedades, Supermercado, Compre Bem Mais, Tecorfest, Organização Beto, GR Gesso e Reforma, Restaurante Rancho da Serra, Organização Cris e Paulo, Lacril Laboratórios, RR Construções, Organização Renato e Ricardo, Caixa Aqui, Comércio Alçosa, na Rua Cônico de Tordomiro, Organização Seu Assis e Família, Faculdade Três Marias, Toda Bonita e Cabelos, Organização Venazia Rock, Atendendo também a domicílio, E Lândio Motopeças e Serviços, Organização Lândio, Lourenço, você mora hoje na Cônico de Tordomiro, mas onde nasceu o Lourenço? De onde vocês vieram? Qual a origem? Por que morar ali? Há quanto tempo estão ali enraizados, ali na Cônico de Tordomiro? Vilma está ali atenta, mas a gente vai chegar em Vilma, viu? Para saber como é que chegou essa paixão de tantos anos. Quantos irmãos das duas famílias começam a família de vocês? Nós somos onze irmãos. Infelizmente, recentemente eu perdi o meu irmão Marcelo, mas você pergunta a origem. Meu pai nasceu em Pirauá. Pirauá fica bem próximo ali, depois de Carlos Barreto, aquela região ali. E depois foi morar em Independência. Independência. meu pai era cortador de cana, campiteiro, trabalhava realmente na agricultura. Foi um cidadão que sofreu, né? E através de seu sofrimento, a forma, a sua trajetória, ele soube dar exemplo à família. com a família. Graças a Deus. E eu sei, né? Que eu nasci na rua 20 de agosto, na casa lá, vizinha, a Biu de Deca, onde morou, por muito tempo, Damião, Damião Simplício. E depois aí, viemos para a rua Cônico Teodomiro, isso era pequeno. Já para aquela casa que o seu Zé ainda mora? Já para aquela casa. E hoje, né? Até hoje, meu pai está morando na Cônico Teodomiro, 128. Vânio, o Cônico do Romário está dizendo aí que ele foi artesão, não conhecia sapato lourense, agricultor também não, na cerâmica também não. Eu ia na parte do comerciante, mas já que ele foi comerciante, então você fica à vontade aí para... Deixa eu falar a vocês, me desculpa aí, a questão de dizer que sou artesão, é que desde criança, desde pequeno, com sofrimento, mesmo sem conhecer minha mãe, sendo criado pela minha irmã, que eu vou na separação e ela foi... Foi mãe e pai, né? Mãe e pai, é. Foi tudo, né? Mãe e mãe, né? Foi tudo na vida. E meu pai realmente foi um cidadão sofredor, para chegar ao que o papai chegou, é um bom exemplo foi dado e força de vontade para conseguir galgar, né? E chegar ao que é ele e o respeito que tem seu José Barbadinho ou seu... seu... né? Seu José Lourenço da Silva. E na época, eu moleque ainda, nove, dez anos, eu já confeccionava carro de tábua, certo? e passei... A partir daí, já ganhava um trocado. Você fazia e vendia. Um trocado dele. Exatamente. Para você ter uma ideia, para você ter uma ideia. O Murilo encomendava carro, fazer carro para o Murilo, fazer carro para o Marco Aprijo, fazer carro para Oscar Neto, na época. Já tinha os clientes. É, então, cada carro que eu vendi, galera, era o dinheiro extra. Como meu pai não tinha condições de bancar naquela época, eu já tinha meu dinheiro extra, quer dizer, já me virava. Despertava, entendeu? É, me virava. Quer dizer, de uma forma ou outra, eu estava já seguindo para um patamar no pensamento de crescer na vida sem estar explorando meu pai. Buscar uma alternativa de crescer. Uma alternativa de crescer. Essa foi a parte da artesão. Já, querendo ser independente, né? Tão pequeno, né? Essa é a parte de agricultor. Agricultor, como eu te falei, como meu pai era um cidadão sofrido, o comércio dele pequeno, ele não... Já tinha comércio nessa época. Já tinha comércio, mas nunca deixou de ter o senhor Roçado. Era lá em Boa Fé, principalmente. Na Guararema, lá próximo ali onde o pai de senhor Zé Belmino, o senhor João Manuel Belmino. Entendeu? Então, ele tinha que acompanhar. Eu tinha que acompanhar papai no Roçado, que era fazer a limpa do mato, para fazer o plantio. E depois, naquela questão de chegar à terra na lavoura, porque se não chegar à terra na lavoura, com escassez do solo, aí não vai ter prosperidade. Chegou a derramar feijão a mais do que da conta das covinhas, como faziam os meninos antigamente. Aí já recebi um puxavão de orelha, né? Passei por essa parte. E chamava logo a atenção. E às vezes, o que eu achava ruim depois de tudo isso aí, desse processo, às vezes eu pegava a chuteirinha para bater uma bolinha, ele já sabia, ele dizia, ei moço, está na hora de buscar a macaxeira. Então, só depois das três horas era que ele fazia com que eu fosse, eu fosse lá em boa fé, pegar essa macaxeira, trazer para não, não ter o, como é que eu sei, o intuito, né? De bater bola. Sai mais cedo, Ele achava na época, o menino que estava batendo bola, não dava certo, não tinha futuro, teria que fazer alguma coisa. Vânia? Quando vocês estavam em casa, né? Os onze filhos, né? Aquele monte de criança, porque eu acredito que a idade de vocês são todas próximas, né? Aí, como era esse momento? O que você recorda desse tempo? Olha, nesse período aí, eu não tenho muita recordação quando estavam todos juntos, né? Porque na época, Antônio foi um privilegiado que estudou em Bananeiras e o papai deu realmente uma condição para que realmente ele procurasse alguma coisa na vida. E de fato... Ele incentivava, não era você? Ele incentivava, sim. Então, foi um, como você diz, um pobre, né? Sem, sem, sem estudo, mas sempre preocupou-se... Tem uma visão, né? É, sempre preocupou-se com o futuro dos filhos. Fazer diferente. É, João, convivei com o João, eu lembro muito bem, recordo hoje, estudava no, 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 no Santino, e quando foi anunciado que minha mãe iria chegar para a gente pegar a minha mãe em Guarabeira, na rodoviária, eu estava tão ansioso, tão ansioso que vestia a calça da farda de João, era a calça azul. Ele percebeu? Não, ele não percebeu porque ele foi com outra roupa, eu achava que tivesse vestido a minha calça, e quando cheguei na rodoviária eu fiquei segurando, feito um... A bicha caindo, a calça caindo, é. Mas a emoção é da tua mãe, é. Ô, Laurence, nesse tempo vocês não tinham nem contato, assim, antes com ela? Não, quem tinha era Messeis, né? Messeis, geralmente quem tinha é Messeis Antônio. Então foi realmente um encontro. É, mas aí naquele tempo era difícil, porque ela convivia lá com o irmão, trabalhava lá, né? E a dificuldade, a questão, telefone, né? Isso, muito diferente de hoje, né? Geralmente mandava uma cartinha, dizia que quando Passava os 15 dias. É, para chegar aos 15 dias. Quando iria ligar e encontrar um telefone para ver se bater esse papo, né? Mas graças a Deus nós chegamos até esse ponto, né? Dificuldade de estudar, Laurence, como é que foi a escola para vocês? Senhora Contorio Antônio e vocês tiveram? Nós, todos nós tivemos oportunidade do estudo, certo? Agora veja bem, era aquela questão, novo ainda, estudando e procurando algum meio de conseguir um trocado, um extra, né? Para ajudar papai e para a nossa sustentação. A sede independente, né? A sede independente. Fiz o primário, fiz o primário, né? Do Santino, do Santino, com o ano do ginásio. Fiz uma parte aqui no Antonieta e foi quando houve a necessidade, meu irmão achou que eu deveria conseguir alguma coisa na vida e fui morar com o Antônio, na casa de Antônio, João Pessoa. Então, para se ter uma ideia, a oitava série na época, eu fiz no colégio Getúlio Vargas, onde hoje é o extra lá na Lagoa, lá no Parque Solão Lucena. Depois estudei no Getúlio Vargas, isso quando, quando, após ter trabalhado no comércio, né? várias, eu posso contar, Top Shop, Alemães, é todo loja de confecções. A construção civil também é uma pessoa? Não, a confecção, a confecção. A construção civil foi em Pilões. Pilões. Para quem conhece muito bem, o prédio que hoje é antigo CESP, a Fundação CESP, que é o posto da Norberto Baracuí, eu trabalhei na fundação ali com o Paulo Gonçalo. Se eu posso passar por aqui também, me decidir. Paulo Gonçalo, ele estava querendo uma pessoa, veja bem, eu estudava pela manhã, estudava pela manhã, e à tarde ia trabalhar com o Paulo Gonçalo, justamente fazendo a montagem das ferragens. Nesse mesmo período, depois disso aí, eu trabalhei na construção do Centro Social Padre Mateus. Era assim, Antônio Simplício, cabeça do mestre, da obra, o mestre de de Padre Mateus, trabalhava eu, Bebeca, Zé Simãozinho, entendeu? É uma trajetória meio... Está bom, estou de memória. E depois disso aí, teve uma reforma no presídio, uma equipe lá de Campina Grande e Paulo Gonçalo foi chamado para trabalhar e terminou disso, olha, tem um menino bom para trabalhar e eu também trabalhei. quer dizer, as pessoas acham que você consegue alguma coisa na vida fácil, mas não, você tem que procurar mostrar as suas qualidades, mas também procurar ver e ganhar um dinheiro honestamente para que mais tarde você tenha uma sustentabilidade, tenha uma dignidade e nada disso faz mal à saúde e na dignidade de um cidadão nenhum. É verdade. A gente estranha quando vê Lourenço hoje, por exemplo, hoje não, faz tempo, né? Às vezes pintando ali a casa ou a gente o portão, nem imagina que um dia passou pelo trabalho de construção civil. E eu faço questão hoje de pintar minha casa, né? Meu ranchinho que eu tenho lá. É verdade que a dona Vila dá um pitaco assim das cores, esse negócio. Claro, se a mulher não der o pitaco também não. Tem que dar o pitaco. E o homem tem que saber entender. Às vezes pegar, né? Pelo pitaco, mas às vezes tem que... É, 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 é verdade mesmo, essa semana, a semana passada, né? Eu passei, toda vez que eu passava ele estava lá na escadinha, subia, descia, depois estava lixando lá uma parede menina, olha, no portão. Olha, veja como são as coisas, as pessoas já me indagaram, rapaz, você está aposentado, você deveria pagar para o pessoal pintar sua casa, fazer um reparo. Às vezes você contrata a pessoa e não faz como você quer. Mas veja bem, eu estou aposentado, né? Não me tornei uma pessoa neutra. se você não faz, diz que você é preguiçoso e se você faz, acha que você não está querendo pagar. Mas a verdade não é, você tem que fazer de acordo com o que você quer. Faz o que sabe o que gosta, né? Não é você, quando eu pago, eu e você, qualquer um de nós, deveríamos exigir, eu quero assim. Então, você está pagando? Exato. Tem que fazer como você quer. Como no encontro, né? e às vezes já procurei fazer e não fizeram de acordo com o meu pensamento, com o meu querer, né? Da minha forma, então tem que fazer mesmo e com certeza, às vezes, faz melhor do que aquelas pessoas que... Faz com gosto, não é isso? Porque você faz, para você, faz com gosto e vontade. Você foi também da área militar. Sim. Quando fui para, meu irmão levou para João Pessoa, eu estava trabalhando no comércio, e chegou o período do alistamento. Me tem só uma dúvida aí, para não perder o raciocínio, nesse tempo, Dona Vilma já andava nos seus olhos ou...? Não, eu que andava nos olhos dela. Oh! Porque eu que andava nos olhos dela, porque foi justamente nesse período. É. Então, veja bem, antes, antes de eu ser o exército, eu já não morava com o Dona Vilma. Ah. Eram as vezes que eu vim aqui e começou uma certa paquera. Você já morava ali onde a Dona Dalman mora ainda hoje? Na mesma casinha. Côndico de Dormeiro, 167. 167. Vim assim, uns quase de frente, né? Quase de frente. Então, veja bem, a questão do exército. E meu irmão disse, não, rapaz, você vai ter que permanecer por aqui. E se alistar aí, porque ele queria mesmo, a vontade dele, ele disse, já que eu não servi, tu deveria servir. Não, não quer não. Ele disse, não, se alistar aí, tu deve ser dispensado. E eu me alistei, lá em João Pessoa. Vou fazer só para fazer, porque é obrigado. fazer para fazer, que nada de repente chega a comunicação. A cartinha. Pedindo para me apresentar no 15º Batalhão de Fantaria Motorizada. E aí, eu ingressei de cara logo, passei logo nos testes. Às vezes, aparecem os homens arrões, homens arrão, por isso eu digo, esse camarão vai ficar. Não fica. e eu, franzinino, né? Ah, já parecia. Magrinho, é. Enganjei no exército, no dia 4 de fevereiro de 80, fiquei até o dia 31 de janeiro de 1981. Quando, nesse período, foi dado baixa, eu fiz um concurso para oficial, oficial da Polícia Militar da Paraíba. E a concorrência foi tão grande que, para a minha infelicidade, eu fui dispensado, aliás, reprovado, simplesmente na altura. Tanta gente tinha. E aí, na época, o coordenador do curso, na época, era um primo de Zé Sales. Zé Sales. Eu digo, eu estava até com a documentação toda em separação. Tem tudo isso aí, sim. ele disse, olha, tem um formulário aqui, já preenchido com o seu nome, seus dados, tudinho. Não tem data. Mas, se você quiser entrar na polícia, você já entra como cabo. Você não entende como soldado. Como muita gente, não é, que dá a polícia. Você entra como cabo, está aqui. Pense melhor, digo, não quero não, essa paz. de repente, vem o curso de sargento, tu faz. Tu já vem com essa bastodinha do exército, o cabo novo. E eu cismei de não querer, simplesmente, porque eu fui, é, assim, eu me sentei, assim, pequeno, entendeu? Pelo fato, você pensa uma coisa e... A gente vê tanta gente com a estatura igual a minha, que hoje são um tenente, capitão, né? Exato. Major. Mas, infelizmente, vê o pensamento, não quero. E a partir daí, eu vim embora para Apilões. Aí. Feirante. Na minha chegada para Apilões, aí tem, tem outras coisas. A bolha na Constituição Civil, aí a parte comerciante, Feirante, trabalhou, e aqui foi na área da, de professor, foi ser professor, e aí vem a história dos Correios, eu já vim poder iniciar. Mas a questão de Feirante, daí é a seguinte, muita gente me conhece, sabe, eu, moleque, nunca tive vergonha de, de trabalhar. E, eu tinha um tabuleiro, mandei confecção de um tabuleiro, porque o tabuleiro fica de frente. Bota a corda no pescoço. Eu acho que Ivan ainda lembra disso. E vendia balas de chocolate, variedade. E isso eu vendia, não, no campo, futebol, que o futebol não, aqui era, sempre foi, primeira, né, e aqui vinha circo, constantemente, então eu vendia. Parque, né, essas coisas tem muito bom. É, vendia, fim de ano, molecota eu vendia. O campo, todo jogo estava lá, o circo, estava lá. E aí, outra coisa, no período em que, eu estudei aqui, no primário, eu já levava uma bolsa, com bala, pirulito, chiclete, principalmente chiclete pro, que dá na época, Como os universitados fazem hoje, né? É, levava a bolsa com meus cadernos, eu levava uma bolsa extra, justamente com os produtos. Então, no intervalo, enquanto a turma estava brincando, eu estava no corredor, vendendo meus produtos. Para revender. Exatamente. Seu pai lhe dava dinheiro, aí você comprava, não? Não. Justamente a partir da venda dos meus carros, certo? Justamente a partir do momento em que eu trabalhava e ganhava uma meia diária, aquele troquinho, fui fazendo a reserva e chegou um ponto, o papai viu que eu estava farrando demais, eu disse, meu filho, a coisa não procede assim não. Se você comprou R$ 20,00, R$ 20,00 de mercadoria e apurou R$ 10,00, isso significa que R$ 10,00 que você apurou, é lucro não. Você procura ver quanto você investiu para poder ver quanto vendeu para ver para ver quanto foi o seu lucro. Entendeu? Então, aí veja nesse ponto aí, fui crescendo e temporariamente a casa de 15 bilhões, eu quero ver seu caixote, ver como é que está o seu estoque. O seu mercado do dinheiro. porque a meninada já começou a participar de festa, essas coisas, e o dinheirinho saiu e o papai dizia, você tem que ter um controle, você sabe que você só vai progredir se você souber empregar seu dinheiro e saber realmente manusear direitinho para não ter prejuízo, para obter lucro. aí chegou um ponto, chegou um ponto que papai precisou de mim para fazer as feiras. Você disse, feirante, nós fazíamos três feiras. Era no sábado na Cidade de Areia, certo? Pode ver. No sábado na Cidade de Areia, no domingo na Usina Santa Maria, isso aí que era um feirão, né? Isso aí, três horas da manhã. E quando tinha uma festa, eu tinha que voltar, às vezes eu ia com sono, mas tinha que ir. Era o compromisso, né? Era a obrigação ir. E na segunda-feira, era a feira de Arara. Isso há muito tempo. Mas aí, eu ajudava o papai e já tinha meu tabuleiro, meu cachote lá ao lado. Ajudava o papai ao mesmo tempo a vender meus produtos. Essa eu também não sabia. Está vendo? Está vendo? A importância aí, do podcast e um papo como esse, Lourenço? Para muitas pessoas, Lourenço só trabalhou no Correio. E seu Zé sempre foi do comércio. Do comércio fixo, né? Então, assim, a ideia do podcast é justamente essa, é trazer histórias para cá, Lourenço, que fiquem registradas para daqui a um ano, dois anos, dez anos, vinte anos, as gerações futuras poderem lembrar ou a gente poder estar vendo lá na frente, nós estivemos vivos. Quem foi um dia? José Lourenço, tá assim, o filho Lourenço, filho Zé Bobadinho. Mas e o nome Zé Bobadinho? De onde vem essa origem? Porque Neném Babadinho, não sei quem é Babadinho, quase todo mundo é Babadinho. E Zé Bobadinho, por quê? De onde foi essa? Por que vendia os babados? O apelido Zé Bobadinho, o apelido Zé Bobadinho, é que na época, segundo ele nos relatou, ele jovem ainda, quando começou a aparecer a barba, os amigos dele nem um tinha barba, só ele. Aí ele já está Bobadinho. E pelo fato de papai já estar Bobadinho, ele está Bobadinho. Como o nome dele é José, e o apelido Zé ficou José Bobadinho. e ninguém conseguiu mais tirar esse nome e nem vai tirar. E ainda hoje, de criança a idoso, todo mundo conhece Zé Bobadinho. Você trabalhou aí no comércio, depois sua história como professor, de onde partiu essa ideia, sua formação, Correios, porque aí a gente vai entrar também já já na questão política de esportista, você, esportista de gera desde aquela época que já jogava bola, você chegou a jogar bola certamente nos campeonatos municipais, né? Eu lembro de você apenas já depois no veterano, mas eu acho que alguma passagem pelo Cruzeiro, se não me falha a memória. Então vamos puxar um pouquinho nessa trajetória, nesse período aí de professor. Você quer falar a questão do professor primeiro, né? Quando eu fui dispensar lá do exército, que cheguei em Pilões, na época o colégio o Antonieta Correio de Menezes não era gratuito, né? É, Wanda? Era uma escola privada? É. Era escola de poucos? Era de muitos. Era? Era de muitos porque só ajudava fora quem tivesse condições financeiras. Ah, entendi. Certo? Então, quando eu cheguei em Pilões, estava faltando um professor de educação física. E na época o nosso saudoso amigo, o ex-prefeito, o Zé Salles da Silva me fez o convite. Ele era o diretor na época? Era o diretor e disse, baixinho, estou precisando de um professor. E eu sei que já havia dois exemplos qualificados. Topa? É comigo mesmo. e passei a ensinar. Fazer parte do quadro. A educação, é. A educação física. E na sequência, em pouco tempo, surgiu a oportunidade de entrar nos Correios. Como foi que eu entrei nos Correios? Como eram os Correios, Lângeles? Como é que funcionavam os Correios aqui? Quem era antes de Lourenço? Antes de Lourenço, olha, teve o Sr. Joel, depois do Sr. Joel entrou o Juscelino, meu cunhado, casado com o Deta, minha irmã. E nesse período o Juscelino já estava entrando na antiga Saelpa. Ah. É. Através da Fran de Bezerra, ele entrou na Saelpa. E eles faziam as viagens também, Juscelino, né? E nesse período, quando ele tinha as viagens... Essa época já era alternativo também? Já fazia essa... Fazia viagem. Não era alternativo. Ele era um carro de praça, né? E ele às vezes viajava e me deixava nos Correios. já fui pegando a prática. Fui pegando maceta. Fui pegando maceta. E na sequência, quando ele comunicou que não queria mais trabalhar nos Correios, então surgiu a vaga. E na época, eles pegavam cinco funcionários, cinco pessoas lá do município, pessoas qualificadas, para fazer uma prova. E na época, olha, para a minha felicidade, quem fez? Concorrei com Dona Vilma, concorrei com Romildo Roque, concorrei com Laurinda, irmã de Juscelino, na época, e socorro, socorro-flor. Dois cinco, tive a graça de... Deu contemplado, né? É, nós fomos até João Pessoa, foi feito a... Era feita essa prova lá na sede, no Correio Central, e eu tive a felicidade, e nessa brincadeirinha, foram trinta e cinco anos servindo a sociedade pilonese. Quando o Juscelino optou por sair do Nézio, como é que funcionava? Era tipo o contrato? Como era que funcionava essa questão? Porque você foi e não saiu mais. É, você saiu aposentado, né? Não, o Juscelino foi contratado, carteirinha assinada, como até hoje. Só como ele viu que a saipa seria melhor para ele, aí pediu... Para sair? Pediu para sair, porque já estava entrando na Saelpa. Saelpa. Na Saelpa. Entendi. Então foram trinta e cinco anos de Correios. Trinta e cinco anos, graças a Deus, graças a Deus. Eu devo muito a empresa, foi alto e baixo, até haver algumas condições para não concordar, né? Pelas regras, teve aquele período de pagamento onde o Correio passou a funcionar como banco. Foi meio complicado, né? E fiz coisas que não devia, não deveria ter feito, mas também não me arrependo. Porque, veja bem, na época não tinha essa onda de assalto. E quando começou, passou o pagamento, às vezes eu ficava oito, nove horas da noite efetando o pagamento desse pessoal. Veja o risco que eu passei, né? Aí não era para querer ser burro, mas sim para mostrar à sociedade que nós estamos para trabalhar em prol da empresa e da nossa gente. mas fiz coisa errada, mas ao mesmo tempo eu acho que foi benéfico para a sociedade. Ô, Laurence, aí geralmente esse pessoal do Correio vai sendo mudado de cidade, não é isso? Mas tu nunca foi... Não, veja bem, eu recebi propostas para... Que era promoção no caso ou esse não? É, é uma... Ou necessidade da empresa ou uma promoção. Por exemplo, eu fui convidado para assumir a agência de Belém. Estava dando muito problema na questão de nada e plenso com o pessoal lá, Focatrua. Fui convidado para ir para Belém, fui para Perpirituba, Areia, que Areia, apesar de ser uma cidade maior, tem só dos funcionários, mas... E Guarabeira. Certo? Mas eu não aceitei também devido à questão de locomoção de família. Como é que eu ia? Estava indo todos os dias, deixando minha família lá para os meninos pequenos. As condições também não eram tão favoráveis assim, né? Não, mas houve um período em que eu fiquei três anos pedindo transferência para João Pessoa. Certo? Três anos consecutivos. E o pessoal sem querer me dar por quê? Porque não tinha quem viesse para Pilões. E como eu fui de Pilões, ele achava que eu deveria ficar aqui. Seria melhor para a empresa, porque as pessoas quando são deslocados para outra cidade, eles vão passar a receber uma diária a mais custo, com dormida, com refeição. E eu aqui, a empresa não ia ter essa preocupação. Depois, com a mudança, Edilson, nós poderíamos optar para solicitar através do sistema a transferência. e eu só solicitei a transferência depois, com a dona Vilma, vamos, vamos. Eu pedi para Santa Rita, Cabedelo, João Pessoa, três agências, e vejo como são as coisas. Eu pedi para Cabedelo, passei dois anos esperando, eu era o primeiro da relação. e foram chamados cinco ou seis pessoas e eu não fui. Você foi ficando. Foi ficando. A agência de termos é a mesma coisa, eu passei dois anos sendo o primeiro e ninguém me chamou. Aí chegou um certo quando disse, eu também não quero mais, eu não estou perto de me aposentar, vou querer o quê? Estamos aqui, graças a Deus, agradeço a Deus muito bem pela convivência esses anos todos, pelo fato de ser pilonense, estar junto o meu povo, meus amigos, meus irmãos, que nós somos uma irmandade, somos uma família. Lourenço, você trabalhou numa agência, numa empresa, aliás, que de passagem lidava diretamente com as pessoas, constantemente os Correios eram a porta de entrada da maioria das pessoas. Hoje, não se vê mais tanta gente assim, porque muita coisa mudou. E na sua opinião, quando foi que os Correios deixou de ser aquela empresa que era referência, porque há muito tempo os Correios eram o top dos tops das empresas do governo federal. Mais de uns anos para cá, infelizmente, muita coisa tem mudado, muitas políticas que são feitas nessas empresas, infelizmente, tem prejudicado muita gente. Muitos serviços que a empresa prestava deixou de servir. Mas aqui também a era na informática, porque naquela época você ia pegar uma carta no Correio e estava lá uma pilha de Correios de cartas e correspondências que hoje já não se tem mais como se era antigamente. E quantas vezes você não foi de porta em porta entregando uma cartinha, entregando isso e você ia criando um vínculo com as pessoas e a partir daí deu visibilidade a você que já tinha, mas certamente a empresa com certeza contribuiu muito para que você aumentasse essa visibilidade junto à sociedade pilonese. Eu quero dizer a vocês, independente de cor partidária, que tudo começou a decair do governo do PT. Porque veja bem, para que você fosse diretor dos Correios, presidente dos Correios, você primeiro teria que passar na Universidade de Correios, Correios que é em Brasília. Todo cargo de confiança, diretor, diretor regional, os setores, diretor financeiro, toda a diretoria, teria que ser pessoas qualificadas, que era um curso de três anos e meio da Universidade de Correios em Brasília. Eu já fiz o concurso duas vezes, mas infelizmente tinha que ter pessoal qualificado com estudo. Indicação total, né? Então, veja bem, depois disso aí, quando o primeiro governo do PT, eles passaram a indicar pessoas da cor partidária que faziam parte do seu bloco. A partir daí, acabou com tudo. Qualquer pessoa que fosse do agrado ou fizesse parte daquele partido, eles eram... Não, não, não. Por exemplo, eu tive um amigo lá de Joazeirinho, a mesma função que eu, só pelo fato que eu era o integrante do apadreado, passou três anos como diretor. Três. De lá de João Pessoa eu conheço os três ou quatro que é a mesma coisa. Então, o negócio de uma forma que ficou bagunçado. a referência da gente dos governos foi... Bagunçado, quer dizer, usaram a politicagem e terminaram atrapalhando a vida de muitos funcionários. Porque hoje, por exemplo, devido a esse desmando administrativo da empresa que eu estou pagando hoje pelo fundo de pensão que tiraram, desapareceu esse dinheiro. Que era de vocês, né? Bilhões, bilhões de dinheiro desapareceram, tacaram a mão, botaram no bolso e nós estamos pagando hoje eu estou pagando aproximadamente mil reais. Isso a previsão é de até dois mil e trinta. Então, o que é que se pode dizer numa situação dessa? Deveríamos, hoje, estar numa situação bem privilegiada se não tivesse sido essa... possa ser assim, maracutaia, como diz o Matuto. Mas, infelizmente, isso aconteceu. Aí a questão da empresa hoje não tem tanto movimento, a questão da informática, não é? O monopólio que a empresa tinha, ele perdeu o monopólio. Hoje são várias empresas aí. Tudo correu, gente. Tudo correu. Hoje várias empresas fazer entrega de mercadoria e até de correspondência de transportador aí, entrega do dia a dia, sábado, domingo, feriado. Tudo isso a empresa perdeu a qualidade. Mas também, mas também, ainda, o lucro é muito bom da empresa pela seriedade que tem. Aí existem alguns setores, pessoas que não se dedicam, né? Ou entram no meio da safadeza, da desonestidade, termina fazendo com que a empresa perca a qualidade. E quem perde com isso não é a empresa, mas a sociedade em si. Você chegava a morar ainda um período na agência dos Correios, né? Numa casa... Sim, passamos a morar onde é a agência. Toda agência, você tinha essa facilidade para os carteiros, para os... Não, todas não, mas muitas agências, muitas agências, agências próprias, né? Como no caso de Pilões. Pilões, areia, Lagoa Grande, Guarabira, Guarabira, então, tudo residência. E quando casei com Dona Vilma, e nós passamos aí um bom tempo, as três crianças que nós temos, né? As três crianças que nosso filho sempre, sempre a criança, né? Exato. Nasceram e foram conviver lá e nós criamos lá naquele prédio. Boa temporada, né? É, na época era bom porque se o aluguel fosse 200 reais, já vinha descontado 100 reais da gente, porque era uma taxa simbólica e a taxa de água e de luz também era rachadinho conosco. Mas aí, Deus é tão bom que nos deu oportunidade e nós conseguimos nosso cantinho. que ninguém sabia essas histórias. Mas aí criava uma galinhazinha, tinha uma hortazinha. Olha, para você ter ideia, nunca deixei de criar. Agora não. Mas veja, às vezes o pessoal passava lá no correu e via aquelas galinhas lá e dizia, eita, galinha gorda, venha pegar. O pessoal achando achando que a Câmara fosse você registrar tudo. Mas quando eu morava lá no, casado lá no prédio, nós tínhamos uma horta e por aquilo que pareça, não compravam nada. Cenoura, aliás, compraram a cebola, né? Cenoura, cebolinha, tomate, repolho, alface, coentro, bom tempo, bom tempo sem comprar. Bom, estamos conversando com José Lourenço, da Silva Filho Lourenço dos Correios. Hoje o podcast gravado em virtude da internet ter deixado na mão, a empresa está tentando restabelecer o sinal. Mas aí quem quiser, tiver curiosidade de assistir o programa, poderá acessar mais tarde o portal Se Liga Pilões no YouTube e vai poder compartilhar e comentar a participação do nosso querido Lourenço. Vamos lá para os nossos parceiros que fazem parte do podcast Papo de Garagem. Aqui recebendo a professora Wanda Roque que está ali cochilando, mas trouxe uma pipoquinha queimada, a professora Vilma e estamos aqui conversando com o nosso amigo Lourenço. Um oferecimento de Farmaçã. Nijânia Magazine Samuel Importes RC Confecções Tami Acessórios 17.com Construtec Engenharia Roberto Rodrigues Residência Supermercado Nossa Terra Tassi Andrade Fisioterapeuta ST Confecções PV Variedades Supermercado Compra e Vemais DecorFest Organização Beto GRG Terço e Reforma Restaurante Rancho da Serra Lacri Laboratório RR Construções Caixa Aqui Começa ao Souza na Rua Cônigo Teodomiro Organização Seu Assis e Família Faculdade Três Marias Toda Bonita e Cabelos Organização Venásia Rock Lândio Motopeças e Serviços Estamos conversando com o Lourenço dos Correios o homem que foi candidato a vereador em 1988 1988 você disputa sua primeira eleição para vereador sua família também apesar de ser grande não é uma família tradicional da política de pilões é uma família que sempre participou mas não como na disputa de cargos eletivos ou de cargos políticos seja na majoritária ou na proporcional de onde surgiu essa ideia de Lourenço ser candidato a vereador lá em 88 quando você ficou aí na suplência não sendo eleito mas que estamos chegando a anos depois você ter alguns mandatos de vereador otorgado pelo povo de pilões na verdade a minha família não tem nenhum político e devido a convivência devido o serviço prestado a sociedade eu recebi um convite na época de do ex-prefeito Carlos Alberto Baracuia da Cunha Alberto de Cunha e achava me chamava de Babadinho Babadinho rapaz estou precisando de uma pessoa e já andei por aí procurando saber o pessoal disse que seu menino bom tem prestado serviço e será que andado eu disse seu Alberto não dá pra mim não ele insistiu insistiu tanto que eu terminei resolvendo ser candidato e nesse tempo que você estava no Correio já no Correio o povo também ficava pedindo sim o Correio estava bombando porque nesse Correio já estava é porque eu acho pra mim eu fiz um diferencial pra mim não tinha hora de ficar de tarde de entregar fora de hora as correspondências porque se fazia tudo na época era funcionário único pra fazer tudo da limpeza a entrega de correspondência e já tinha a entrega dos telegramas que era as 5h30 aqueles que eles faziam a transmissão dos 5h30 desses telegramas e teria que ser entregue mesmo por dia tem essas histórias ainda né tem essa história não podia ficar pro dia seguinte a não ser que fosse direcionado pra zona rural e mesmo assim você teria teria que entrar no sistema e informar da impossibilidade de entregar pelo fato de ser zona rural tem que justificar o fax e o telefone dos correios foi durante muito tempo também uma referência né manda para os correios manda o fax do correio o telefone do correio funcionava telegrama ou fax não era questão de telefonema qualquer e aí terminei procurando até na época saber dona Vilma nunca gostou nunca quis que eu fosse envolvido na política não meu filho não dá certo não eu acho que eu vou tentar e você sabe naquela época como é que era o sistema né nada nada eletrônico e salvo salvo quem puder na reta final se quisesse queimar um candidato teria queimado e naquela época eu fui dormir certo que teria sido eleito no dia seguinte o resultado o resultado que eu não passei mas aí nunca baixei a cabeça não quatro anos depois quatro anos depois eu entrei e fui agraciado na época tucano surgindo aí o quarenta e cinco é então nós fomos eleitos os vereadores e o nosso candidato perdeu mas aí toquei o barco para frente e estamos aí né Lourenço naquela época noventa e três ao noventa e seis você foi uma das maiores referentes da oposição de pilões e aí se tem uma história em pilões de que aqueles que às vezes os que os maiores defensores da sociedade principalmente na câmara aí você sabe o quanto o funcionário quantas pessoas passavam dificuldades naquela época porque veio também o período de fechamento de usina enfim foi uma crise uma crise sem precedentes né a gestão do ex-prefeito terminou foi um período bastante quanto o bairro você estava lá como como vereador depois esteve também na gestão do ex-prefeito Madonésio mas você foi uma das referências da oposição de pilões mas infelizmente as pessoas não conseguem ter esse reconhecimento né infelizmente as pessoas não conseguem ter esse reconhecimento e às vezes quando a gente vai por por vai pro crivo das urnas a gente vê que muitas vezes aquilo que a gente fez não teve muita serventia Lourdes se arrepende de ter feito uma oposição ferrenha mas aquilo que você achava o correto de se fazer não me arrependo se hoje eu fosse candidato eu faria a mesma coisa porque eu acredito que o povo quando eu deposito o voto nas urnas e tem várias opções e opta por você é porque quer ver você representá-lo bem lá na Câmara Municipal não me arrependo em nenhum instante não faria assim a mesma coisa agora você bem frisou por mais que você faça mas muita gente não reconhece mas nós entendemos e sabemos que o papel do vereador o verdadeiro papel é você fiscalizar você lembra muito bem Deus que eu tive uma oportunidade fiquei numa segunda suplência e você foi afastado o primeiro era Manuelzinho o Manuelzinho foi para uma secretaria e eu assumi ainda por um ano e meio certo e naquele período por que foi que eu voltei com um ano e meio porque mesmo eu sendo da situação eu permanecia exercendo minha função do verdadeiro fiscalizador fiscal do povo o verdadeiro papel né é o papel sempre batendo na tecla na tecla e mesmo os vereadores na época de situação quando apresentavam um projeto que eu sabia aliás os vereadores de oposição sabiam que era para beneficiar a sociedade eu sempre procurei acompanhar nunca fui covarde nesse sentido você teve três mandatos de vereador e foi também alçado a presidente da câmara de pilões chegou a ter seu nome ventilado algumas vezes a fazer parte de algumas chapas que se o destino que assim não fosse e alguns anos depois 2020 seu genro entra como candidato a vereador hoje o primeiro suplente de vereador Lourenço pensa em voltar a disputar cargos deletivos pensa em disputar cargos na política de pilões ou acha que já deu a sua contribuição Adilson eu tive três mandatos de vereador e posso dizer quatro porque quando diminuíram o número de vagas você lembra muito bem isso dos vereadores eu fui o primeiro 2004 primeiro suplente e aí que a vaga teria sido garantida se tivesse sido os outros exatamente e aí na época o prefeito Iremar entregou você também chegou a assumir sim entregou a pasta de secretaria de saúde a socorro e eu assumi por três anos e meio então se alguém é praticamente quarto mandato não é isso? então se alguém assume por 15 dias e você diz ex-governador ex-presidente então eu considero sim o quarto mandato porque fatura apenas seis meses né seis meses quer dizer você passar três anos e meio então eu me considero pela votação que eu obtive pela colocação e pelo período em que fiquei então não me almeja mais pode ser alguma candidatura você bem falou eu fui até cogitado para ser o vice numa chapa eu dizia não dá para mim não dá porque hoje hoje eu reconheço tudo que fiz e muita gente você é é sabedor disso você como ex-vereador hoje sua esposa como vereadora por mais que você faça muita gente não reconhece felizmente né então não vem o caso faz com que você perca o estímulo e pense em ajudar as pessoas de outra de outra forma de outra maneira não através da política isso aí vai José Lourenço da Silva Filho Lourenço estamos chegando aí já passamos aí de uma hora estamos há 52 minutos é isso 58 minutos uma hora de podcast podcast gravado né estamos sem poder contar quase uma hora com a participação dos nossos dos nossos telenautas que infelizmente não podem participar por conta da da internet que nos deixou na mão nesta segunda-feira mas aqui estamos com compromisso estamos gravando o programa de hoje e as pessoas poderão fazer o que para nos assistirem mais tarde quando a internet finalmente voltar pois é qualquer pessoa né que quiser depois assistir essa entrevista né hoje com Lourenço basta clicar lá no portal Se Liga Pilões né e assistir essa entrevista pode lá comentar depois né pode fazer lá seus comentários compartilhar para outras pessoas se inscrever no canal né Wilson verdade e Wanda com certeza vai assistir depois né Wanda Lourenço vamos para a parte de esportista você foi jogador de futebol participou acredito eu estou puxando aqui na minha mas acredito que participou de alguns campeonatos municipais mas depois como de esportista apoiando o esporte sempre apoiando o esporte de pilões sempre ativo né participando seja na zona rural na zona urbana de nosso município muitos padrões elevavam o nome do amigo Lourenço do vereador Lourenço e essa paixão pelo futebol vem de onde já que seu pai eu acho que não jogava bola eu não lembro se seus irmãos também jogavam porque você também além de político parece de futebol também parece que era o único não João jogava Antônio jogava só que não deu mas foi Nené né Nené Nené gostava um pouco do vôlei mas é é uma paixão nossa muito paixão no brasileiro mesmo eu sempre gostei de futebol sempre procurei uma paixão nacional né uma paixão eu até às vezes ficava magoado porque meu pai não deixava eu bater bola e às vezes saia escondido quando voltava ele dizia não lavou o carro não então você vai ficar pra peia é agora é aí quando quando não acontecia amanhã se você não lavar o carro mas ele já esperava na hora que eu pegava a chuteirinha o que chute né primeiro o que chute ele fazia que a ação e mandava eu lavar o carro pra eu não bater bola é joguei sim diversas diversas equipes Cruzeiro Guarani Guarani Cruzeiro eu joguei cheguei a jogar até no 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 juventude duas vezes no time de de Lenilton mas teve uma época aqui não sei se você lembra ainda aqui o menino do Mercadinho onde é do Mindial Elizabeth o menino de Alagoa Grande Irã não não antes de Irã tem o pessoal do de é do do Nedino lá o Gerro certo e tem o Internacional então joguei no Internacional e já era de cantinho nesse tempo? não não aqui Armando Armando e Aluísio eram os dois irmãos e Aluísio criou o Internacional era eu Bolo Cru Doda essa turma toda Antônio de Jaime então já fazia parte joguei no Pilões no tempo de era no segundo quadro do Pilões segundo quadro do Botafogo na época e teve uma oportunidade o Wilson goleiro um time um time grandioso aqui e a primeira oportunidade que me deu foi o Biratã nós fomos jogar a gente fomos jogar em areia no dia do domingo muita chuva e na época o pessoal que jogava de fora de Marinho não vieram e o Biratã me levou eu e Coca foi a primeira oportunidade que eu joguei no time principal aqui da cidade Cruzeiro Guarani o Cruzeiro apesar de ter jogado bastante tempo eu, Lenilton Romildo Romildo André essa turma toda Calto porque o Guarani teve três fases a primeira fase foi quando Cabo Gilberto tomou conta foi quando foi criado já no Dom Santino Coutinho naquela época depois que Gilberto abandonou certo período eu assumi e por muito tempo por muito tempo que joguei e tomei conta do Cruzeiro aí que Manuel de Capuchinho tomou conta você lê muito bem né Manuel de Pintura mas aí a partir daí veio a questão do passar do tempo e eu passei a fazer parte dos veteranos fiquei até até um certo tempo né hoje não porque tem muita muitos peladeiros né muitos esportistas muitos esportistas hoje todo mundo é dono de time todo mundo é dono de time todo mundo joga é todo mundo tem condições de comprar uma bola só jogava porque eu comprova a bola né como é naquele tempo inclusive tem uma lá em casa ainda viu para devolver mas não é naquele tempo não viu foi de semana passada Lourenço como era a facilidade ou a dificuldade de vocês por exemplo para ir para um jogo desse lá em areia como é que vocês faziam naquele tempo tinha uma certa dificuldade de transporte como é que funcionava porque hoje todo mundo tem moto todo mundo tem carro se arrumando se arrumando como é que vocês funcionavam como é que funcionavam essas coisas aí de essa questão dos jogos e sair para fora essa questão dos jogos meu Deus na época era era um contrato por exemplo eu vou contratar contratar seu time para jogar lá lá em lá na minha cidade então eu entrava com contato por quanto você vem certo vamos supor duzentos reais duzentos reais duzentos reais eu pago duzentos reais então eu só iria se virar e conseguir um transporte dentro daquela é dentro daquela faixa que você vai receber que ele falou para poder jogar não tinha ajuda de prefeitura não tinha nada não tinha nada não funcionava era para se virar mesmo é força de vontade chegava o governo e passar algum calote quando chegava para o time a gente não arrumou o dedo não e aí aquela dificuldade já estava lá tinha que jogar a gente tinha que fazer era uma cotinha então se o carro era cem reais e tivesse cada um dava um ar tivesse era x era x para cada um e o que acontece hoje na cidade grande quando esse pessoal vem jogar aqui eles já fretam um carro ali x e cada jogador independente que seja bom de bola ou não é um valor exato para todo mundo então é assim que funcionava e não funciona hoje tem carro em toda esquina tem carro em toda esquina e tem a questão dos ajudos dos políticos mas naquele período não tinha não mas eu vou falar um pouquinho agora de Dona Vilma rapaz é a mulher que tomou conta do seu coração durante faz muitos janeiros me conta um pouquinho desse início de namoro com Dona Vilma a construção dessa família maravilhosa que vocês têm porque seus filhos não enveredaram para o lado da política e é claro se vocês tinham um plano de terem mais filhos se os três foram realmente o que foi planejado fala em Dona Vilma é fácil eu fui para João Pessoa e nessas vidas para cá começamos uma uma paquera até porque a gente vinha na Guarabirense justamente é o ponto final era de frente da casa de seu Luiz Coruja e a parada obrigatória desceu ali até todo mundo parada obrigatória e quando eu saltava eu já vi porque o ônibus é a Sevanilda né Guarabirense Guarabirense já vi essa criatura aí um piscar de olho né saltava a lenha para a casa de papai e às vezes dava uma brechadinha e nós começou um olhar convidativo diferente é convidativo e tive a oportunidade de já trabalhando no comércio e começamos uma festa do dia dos namorados e dessa festinha começou um cheirinho no cangota e até hoje até hoje estou sentindo esse cheiro e não quero perder esse cheiro nunca entendeu Florenton e os filhos foram planejados assim mesmo eram realmente só três queriam ter mais foi como eu te falei pela simplicidade que é a família meu pai meu pai foi um exemplo meu pai teve muitos filhos mas a gente sempre procuramos fazer as coisas dentro do limite a família de Vima também é grande né é dentro do seu poder aquisitivo para ser para ser sincero é Deus a minha vontade era que houvesse mais mais no planejamento não é é tivemos a oportunidade de ter três filhos deliciosos três filhos três joias três pessoas que a sociedade conhece e só falando bem graças a Deus né só falando bem porque nós procuramos sempre eu sempre tenho dito foram bem criados bem criados sempre que os pezinhos pisarem firme evitar esse escorrego porque depois que cair você não levava já para jogar bola não porque já não deu para o futebol não não já jogou uma bolinha mas já era não foi de levar desaforo para casa e por conta de ser um menino simples né ele achava melhor ficar de fora para não criar problema nós nunca fomos de briga um dia que você já que eu diga né um dia que você quiser que eu briguei é porque alguém realmente jogou sal na minha moleira como diz né e muito sal muito sal tem que ter a simplicidade tem que ter a humildade o pai está ficando mais novo hoje é o aniversário dele hoje a pai completando olha o mais jovem 33 anos né e nessa brincadeirinha Deus nós com a graça de Deus nós já completamos 37 anos juntinhos graças a Deus 37 espero que mais 37 37 venha pela frente e sempre agradecendo a Deus a Deus pela família que tem pela esposa que tem entendeu pelas amizades que nós fizemos e eu acho que é assim que a gente deve pensar e seguir a trajetória sempre com os pés no chão firme e forte né para que Jesus nos abençoe sempre Lourenço dos Correios vou fazer só um comparativo aqui só para a gente ter uma noção do quanto quanto a vida de de Lourenço dos Correios era era o impulsionou para a política Lourenço eu fui dar uma olhadinha aqui na campanha de 88 quando você foi candidato a primeira vez e aí ficou na suplência você teve 49 votos mas aí eu fui olhar a lista dos eleitos e aí foi eleito vereador com 72 com 76 com 72 ou seja a votação era naquela época é o saudoso Aderaldo Souto teve cerca de 114 votos e por conta de questão de legenda não foi eleito foi o mais votado de todos os candidatos mesmo assim não foi eleito e você ficou na suplência 49 mas teve vereadores com 72 votos e foram eleitos você você um ronzinho mais aí eu vou para 92 antes que você comente só para dizer que em 92 você foi o primeiro, segundo, terceiro quarto vereador mais votado agora pelo pelo PFL com 146 votos ou seja você simplesmente triplicou né praticamente triplicou a sua votação quatro anos depois sendo eleito vereador do município de Pilantes pela primeira vez a questão da votação é interessante você lembra muito bem que nós usávamos a chapinha vazada não é? então o meu número registrado Lourenço Lourenço ou Zin e eu com a cartolina Guache eu confeccionava sempre isso três ou quatro campanha que eu participei era o Z vazado o I e o M e na época Zito era candidato Zito foi candidato Zito e Uricuri mas veja bem na apuração o cidadão fazia o Z o I mas na hora do M ele não completava certo? eles não consideravam aí a gente dá intenção de voto e às vezes fazia o Z completava o Z o M e não não era considerado mas as intenções eram de que? o Z e o M só daria Zin não teria como dar errado mas mesmo assim às vezes que o que eu perdi a campanha eu continuei e Dona V mas e o homem acaba com isso? não já entrei e eram quatro anos realmente mantendo o pessoal para que na campanha futura esse pessoal estivesse comigo e aí quando chega em 92 você tem 146 votos não é? então aí foi foi fruto de um trabalho que eu que eu fiz e segurei a trajetória para que no futuro obtivessem o sucesso foi o que ocorreu eu puxei aqui Lourenço para 96 e aí você obteve cerca de 141 votos ou seja praticamente a mesma votação ou seja Lourenço estava sempre na sem pervidência e sempre na nativa foi quando veio a eleição de 2000 quando você ficou na suplência em 2000 que o próprio destino acabou que assumindo muito tempo durante o período da primeira gestão de Neymar e o outro período foi em 2004 quando diminuiu as vagas e aí você eu caí você caiu Luciano de Poções caiu mas você e Luciano de Poções foram os primeiros suplentes de cada coligação mas com a votação também bem acima ou seja se naquela época se Lourenço não tivesse se não tivesse diminuído as vagas você e Luciano de Poções teriam tido os mandatos renovados eu agradeço hoje até demais aquelas pessoas que me confiaram votos durante esse período mas com certeza graças a esses votos recebidos é que eu eu tive oportunidade de representá-los na Câmara Municipal certo mas eu tenho certeza é que no eu envergonhei a esse esse povo certo e dizer e dizer que só através do voto direto o voto popular é que você pode representar uma sociedade isso aconteceu comigo sou muito grato grato mas eu digo aqui de coração não não pense nunca mais em voltar a da política certo aqueles que acharem bom e tiver disposto eu tenho incentivo né que é bom é bom exatamente eu estou ajudando faça bons proveitos e procure mostrar as suas qualidades para que o povo realmente possa levar a representar na Câmara agora diante de mão eu quero dizer quer dizer que meu pensamento está como estou simplesmente agradecendo a Deus pelo cada dia e usufruindo o que me resta até chegar um dia de partir o que eu tinha de fazer na política eu acho que já fez eu não vou dizer que essa água eu não beberei agora é gostoso dos amizados a política lhe deu estou fora estou fora de repente eu posso até ajudar um amigo um parente quem sabe o futuro a Deus pertence agora eu como político não sei você não eu comigo não por enquanto não não por enquanto não vamos passar nossos parceiros que eu vou atender aqui uma vamos aqui passar os nossos parceiros do podcast a Farmação Samuel Importes Tami Acessórios Construtec Engenharia Supermercado Nossa Terra ST Confecções Supermercado Compre Bem Mais GR Gesso e Reforma Lacrio Laboratórios Caixa Aqui Comercial Souza Organização Assis e Família Toda Bonita Cabelos Organização Venazia Rock Nijânia Magazine RC Confecções 17.com Roberto Rodrigues Residência Tassi Andrade Fisioterapeuta TV Variedades Decorfest Organização Beto Restaurante Rancho da Serra Organização Cris e Paulo RR Construções Organização Renato e Ricardo Faculdade Três Marias E Lândio Motopeças e Serviços Organização Lândio E também você que gostaria de ser nosso parceiro nosso anunciante aqui do podcast basta entrar em contato com o Ivenil do Sales nosso vem nosso grande amigo vem e ser aqui parceiro do nosso podcast Vânia aproveitar chegando aí o finalzinho do nosso podcast para brigar hoje conversando com o Lourenço o cara que foi simplesmente artesão agricultor trabalhou na cerâmica São Miguel para essa parte de São Miguel até acabou passou despercebido mas na construção civil foi do ramo do comércio passou um período de feirante trabalhou no comércio serviu ao exército por um pouquinho hoje não faço parte da brilhosa polícia militar do estado da Paraíba porque assim também o destino não quis né Lourenço foi professor da escola Antonieta Correio de Menezes 10 anos funcionado funcionado os Correios durante 35 anos com muito orgulho político exercendo o cargo de vereador por 13 mandatos foi também presidente da Câmara por dois anos tem um histórico que é invejável no bom sentido mas foi também um grande esportista o esportista participou ativamente do esporte pilões vai inativamente hoje participa de algumas peladas quando é convidado né faz parte de algumas peladas e é claro bom futebol é ao lado de vereadores prefeitos recentemente estivemos na cidade de Serra da Raiz e Lourenço faz parte deste grupo e eu costumo dizer Lourenço que aquilo ali é a é a herança que a política nos deixa é boas amizades é você chegar no lugar daquele e ser reconhecido pelo prefeito ser reconhecido pelo vereador mesmo você estando algum tempo já sem mandato mas as amizades elas não se misturam com quem tem mandato ou seja tanto faz você ter o mandato como não as amizades elas são verdadeiras elas irão perdurar por muito tempo isso é o bom da política mas me conta um pouquinho pra gente encerrar aqui não cobrador ele esqueceu me conta um pouquinho dessa questão do pedaço cerâmica lá São Miguel e se era verdade que seu Luiz Coruja que gostava era o homem das caronas o carro subia se ele queria carona se fosse descendo ele também queria se essas artes Lourenço ele aprendeu muita coisa com você porque era um homem assim respeitado mas um homem muito ativo também na sociedade pilonense e mandaram perguntar se quando Lourenço estava com o tabuleiro vendendo chocolate se chega cochilava quando parava lá na frente da casa de Vilma tentando vender e tapeando o Vilma com os piscar de olhos nesse período do tabuleiro eu não namorava com o Vixe Maria não namorava ainda mas a cerâmica São Miguel eu acho que pouca gente pouca gente lembra né você não lembra né não lembra mais a cerâmica era de São Berde era lá na Riachão indo para Riachão onde hoje tem a casa de farinha lá certo era ali e quem quem administrava aquela aquela cerâmica por um bom tempo era Cleanto Cleanto é e nessa época era muita gente era fonte de renda aqui muita gente trabalhava lá para se ter uma ideia para se ter uma ideia as pessoas eu Raul Nené que é que chama Aparecida né é muita gente mesmo Sérgio de Boa Fé Carlinho Carlinho dele que já trabalha nas usinas como técnico né então são pessoas eu acredito que Romildo já tem trabalhado lá também Romildo 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 Roque muita gente muita gente meu compadre Neco falecido também rapaz eu acredito toda todo mundo tem um pessoal mesmo tem um pessoal de boa fé que deixava de trabalhar no engenho para trabalhar nessa nessa cerâmica então era no tempo de Janoca né que era que era de Chico Bereca que levava a produção de telha para João Pessoa semanalmente e depois depois de Cleanto a coisa melhorou Cleanto foi estudar João Pessoa né já ficava lá na casa de seu amanto na época e até fiz umas visitinhas a Cleanto na época pela convivência o período que nós trabalhamos e depois quem passou a administrar lá um bom período foi seu Joca Cunha depois Maurício certo então a história é grande é história Maurício Príncipe passou a ser administrador depois depois de você deu a sua contribuição né sim bom demais porque imagina você é uma cidade pequena é uma fonte de renda não tinha mais a Capil a fábrica de castanhas não cheguei a você não chegou nesse período não não nesse período não não tinha não tinha dado na época foi mês seis minha irmã que é mais velha ela é só mais mais velha mas a contribuição foi foi grande entendeu foi era 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 um um empresa empresa pagava certinho né no sábado tava todo mundo nessa época não tinha carteira assinada nada era tudo pelas diárias perdiária produção e você dava dava tudo quem é qual o jovem que não quer ter no final de semana o seu dinheirinho pra pra ajudar seus familiares muitos coitados que tinha que trabalhar mesmo pra a sustabilidade da família e eu não era pra me divertir né pra me divertir e você chegou a fazer uma festa no forró participar do forró não era muito forró bom demais meu amigo forró era você ia a vontade desse sítio não tem problema não é o risca faca não tem a questão de assalto tem mais respeito né o respeito é certo e até a questão que você que você diz aí dos forró do São João era uma maravilha era o São João era o São João que era que era realizado antes de pintura mesmo aqui na na Vásia era era fecha testada meu amigo certo a ponta de pintura você chegou a fazer uma fezinha lá na ponta de pinturas não rapaz quem foi que ouviu rapaz se o Lourenço foi no parque se foi na roda gigante se foi no parque sim no parque sim mas eu vi muito de jovem aquela ponta de pinturas muita história muita muita conversa a gente ia ver pela curiosidade que nós tínhamos eu vou perguntar para encerrar Lourenço naquela época de vocês de mocidade não sei se de clube de festas de baladas assim hoje quando a gente vai em uma festa a única coisa que a gente consegue ver na maioria das vezes é infelizmente a nossa juventude envolvida no caminho das drogas do álcool o álcool pesado naquela época já existia isso assim dessa maneira como era porque assim é como se esse período fosse vivenciado apenas de uns uns 20 25 anos para cá porque não se via não se via assim se via não sei como é que funcionava essa ou se eram mais preservadas as coisas sei lá mais mais reservadas eu disse na época naquela época é não tinha não tinha conhecimento era amizade era a camaradagem que nós tínhamos e tinha era um duelo nós tínhamos um duelo era eu o Birino o Romildo o Romildo de Leandro certo se eu ver sapateiro esses pessoal aí que ir para a festa no intuito o desafio era outro apenas de nos divertir e era o desafio para saber quem era que dançava primeiro quem chamava a minha era o primeiro garanteador o soltudo da vez abriu o danse certo já já existia é uma disputa diferente né existia sim bebidinha já existia sim agora a questão dele maconha esse outro produto não não existia porque hoje infelizmente chegou no ponto que você para a sua família em alguns ambientes você não consegue levar porque você não tem privação você não tem você não consegue ter segurança hoje é a nossa realidade né hoje hoje com essa juventude vai para uma festa já vão com segundas intenções certo pensamento de pegar uma uma evinha né e muitos já vão armados quer dizer se você vai para uma festa para brigar é melhor ficar em casa né é melhor ficar em casa então a gente vê as desavenças as coisas erradas que existe hoje no nosso período não terminava às vezes terminava a festa e nós ficávamos nas esquinas batendo papo até meia noite duas horas na madrugada não tinha nenhum nenhum pensamento negativo né a ser praticado e simplesmente cada final de semana renovar nossa amizade tínhamos assustado em boa fé dona firma sabe e sabe qual era bebida naquele período batida batida de limão batida de maracujá agora era agora era sagrado todos os domingos essa essa juventude da nossa equipe está reunida lá em boa fé hoje a gente não vê mais isso né infelizmente não vê mais isso não muita coisa mudou e muito São João da Avenida participou muito 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 bom mas as recordações são grandes né agora para se fazer hoje dá trabalho dá trabalho infelizmente começa uma festa daqui a pouco o pau está comendo acaba a festa o pau come é pior do que o rodo reiscafaca né mas isso não resta a lembrança saudade e que bom seria que bom seria que bom seria se as coisas voltassem a funcionar como era antigamente nesse sentido né na paz hoje é um homem totalmente realizado ou ainda falta alguma coisa que você rapaz eu ainda preciso disso aqui para dizer que estou totalmente realizado eu posso dizer que sim eu posso dizer que sim tem estabilidade o pouco que eu ganho como a esposa ganha é o suficiente para a nossa sobrevivência certo no dia a dia e acompanhar a vida dos nossos filhos da família curtir o nosso dia a dia tá certo quando quer se divertir quando se divertir quando a gente quer a gente dá um pulinho ali pega o carro dá uma voltinha dá uma viajada certo quer pegar um bronze lá em uma praia então como uma simplicidade sem sem os pés no chão né os pés no chão é graças a Deus e agradecendo a Deus e assim nós vamos vivendo e aquelas pessoas que olham para a gente com os olhos mal intencionados procure fazer a mesma coisa não é procura agradecer primeiramente agradecer a Deus pelo dia que tem pelo que tem por mais um dia né por mais uma noite porque amanhã o amanhã só pertence a ele e ele jamais irá desamparar os seus filhos é aquele que se pega com ele será sempre vencedor graças a Deus Edivânia Lira estamos né chegando chegando ao nosso finalmente hoje um podcast diferente né podcast gravado mas não tira o brilho do programa o podcast gravado não vai tirar com certeza nenhum valor principalmente o valor histórico do que é a intenção do podcast trazer para cá pessoas importantes pessoas que contribuíram no caso de Lourenço aqui contribuiu e muito na agricultura no serviço no comércio no serviço privado enfim na política no esporte foi uma contribuição diferente é claro que hoje a nossa amiga Wanda está dando uma velha cochilada hoje o dia ela foi fez uma fezinha doando sangue hoje deve estar bastante cansada mas vamos nos despedir Lourenço você fica à vontade para as suas despedidas muito obrigado por ter aceito o nosso convite saiba que se você está aqui hoje segunda-feira dia 12 de dezembro 2022 é porque você deu uma grande contribuição para este município e a ideia do podcast Papo de Garagem criado pelo nosso querido Evelino Salles do portal Se Liga Pilões com a ideia lançada pelo seu filho Walter era justamente essa fazer com que as histórias como essa sua que a gente descobriu tanta coisa hoje possa ficar gravadinho ali e que as gerações futuras possam saber um dia quem foi Lourenço Zé Barbadinho ou Lourenço de Dona Vilma Vieira Edilson a importância como você falou do podcast quantas pessoas apenas imaginavam que Lourenço fosse do Correio sem saber eu era um só o Correio para mim e colégio que tem um pedido de colégio mas o resto do colégio eu não sabia só sabia o vereador que foi vereador e da política e do Correio somente mas tantas pessoas que vão descobrir ao assistir esse podcast de hoje a grande contribuição que você deu aqui na nossa cidade quem foi Lourenço o que fez o que batalhou para conseguir chegar aonde você está hoje então a importância do nosso podcast é justamente essa das pessoas lhe conhecerem conhecerem sua história sua trajetória então isso é muito importante e o exemplo assim dos pais né Vânia que foram a valorização que você deu a sua família mesmo tendo aquele período que você ficou sem a sua mãe mas que não deixou você ser menos exatamente então isso são histórias que vão ser levadas para sempre né e como exemplo então fica a vontade meu caro Lourenço suas despedidas suas considerações finais e mais uma vez muito obrigado está soando um pouquinho mas porque o dia hoje está meio quente mas aqui o papo é papo de garagem e aí o ambiente diz tudo né às vezes as pessoas perguntam se eu estou morando em pilões e eu digo que sim porque eu temos temos uma escala para tomar conta do papai então eu fico duas semanas João fica duas e e João muita gente não conhece João meu irmão João vem passa uma semana João chegou hoje só volta para João Pessoa segunda-feira certo mas durante o período que eu estou aqui tomando conta do meu pai eu vou logo cedo para ajeitar o banho para o café e ele faz questão do que eu tomo café com ele certo quando eu digo não papai tomar em casa ele diz será que o que a comida daqui não está prestando prestando a sua mas tem que respeitar a idade dele não é fácil teu pai como é que está teu pai anda teu pai conhece papai só não anda inclusive eu visitei ele hoje papai perdeu a cartelagem do joelho papai teve reumatismo e na época em que ele jovem ainda cortando cana ele cortou o tendão e depois quando chegou a uma certa idade ele foi afetado e ele não anda então essas pessoas desculpa aí que eu estou fora nessas duas semanas às vezes passa duas três semanas não vou não vou nem de uma pessoa às vezes a gente quer dar uma volta tem um compromisso tem um compromisso mas naquela naquela expectativa precisou a gente tem que estar aqui e faz com muito gosto exatamente porque na hora que ele foi embora a gente só vai restar a lembrança então é importante que as pessoas reconheçam realmente isso aí quem tem seu pai que procure seu pai e sua mãe fazer por onde é de sua sua parcela de contribuição porque depois que foi embora só ainda restar a lembrança não é isso então papai está bem graças a Deus posso dizer que está bem apesar dos 93 a 94 com uma memória a memória você visitou você vê uma memória muito boa então isso é tudo tudo para a gente entendeu é Deus e a vocês eu quero simplesmente agradecer pelo convite certo dizer que para mim foi fiquei muito grato pelo convite ter participado desse programa e que continue realmente é o serviço espetacular que vocês estão fazendo já vieram muitas pessoas aqui os convidados com certeza viram mais e nós estaremos na escuta né na escuta e assistindo através da rede social então mais uma vez parabéns a a Avenido parabéns a vocês como apresentadores e eu desejo sucesso e que esse programa realmente vá além eu estava vendo aqui viu eu fui mandando para uns colegas aqui tem colega de Recife que está cobrando por que não está fora do ar não está tentando não está vendo nada tem aqui tem aqui três de uma pessoa também querem saber e aí está no ar tem que hora começa então tenho certeza vou mandar dizer para ele aqui mensagem ficar e pedir para assistir mais tarde já até aqui o porquê que ficamos sem internet então até aí até aí nós estamos mostrando a sociedade os amigos lá de fora o trabalho de vocês então é importante muito importante com certeza isso é muito compartilhado então mais uma vez muito obrigado pelo convite e dizer que estaria à disposição de vocês na hora que precisarem estou achando que foi do navio que mandou corta essa internet hoje com medo de alguém mandar alguma coisa que pode perguntar e aí perguntar antes de terminar a gente vai agradecer aqui a Vanessa a Petite Brigadeiria mandou aqui tem a pergunta de Vanessa aí não com certeza Petite Brigadeiria Vanessa Lourenço quem quiser aqui encomendar a sua tortinha pelo telefone 99640 3787 e com certeza menino delicioso as mãos de fada arte doce de torta de bolo a Vanessa com ela mesmo puxou a vim o lance foi essa arte de Vanessa ou não? é era top mas Dona Zefa também fazia um bolo era muito gostoso parece que Vanessa vai ir para lá para comer então nós chegamos ao nosso ao final de mais um papo de garagem vamos na segunda-feira quem vai estar com a gente? segunda-feira Edilson será o nosso último podcast do ano dia 19 próxima segunda-feira e o nosso convidado para fechar o ano de 2022 será o atual vereador Francisco Flor popular Chil Chil que como o Lourenço também tem uma história de vida fantástica para contar iremos descobrir segunda-feira muita coisa se Deus quiser aproveitar aqui o espaço para agradecer antecipadamente ao nosso querido Vendio Salles do portal Se Liga Pilões vai estar promovendo amanhã uma confraternização com alguns amigos que fazem parte da comunicação do município nós estaremos lá participando se Deus quiser representando o podcast e aí vem já antecipar os nossos agradecimentos então a todos nós boa noite a Lourenço mais uma vez muito obrigado pela participação por ter aceito o nosso convite foi muito bom esse papo de garagem ter conhecido um pouco mais da sua história além daquilo que a gente já conhecia mas de histórias incríveis que você aqui contou a dona Vilma sua esposa seus filhos Vanessa Vivi já é o nosso muito obrigado já é o nosso parabéns e é claro a Vanessa o nosso muito obrigado aí pelo presente abraçar além do Diogo o seu outro nosso querido Ney Paraíba que é diretor de esportes do município seus netos Yuri e Andrei o nome é diferente Andrei Andrei então a todos nós boa noite muito obrigado e mais tarde o podcast hoje gravado você poderá ter a oportunidade de assistir a entrevista com o nosso querido José Lourenço da Silva Filho o popular Lourenço dos Correios Lourenço Babadim Ozinho de Dona Vilma um abraço muito obrigado até segunda se Deus quiser com o nosso vereador Xiu e aí E aí E aí